O juiz precisa urgentemente estar limitado pela letra da lei. Hoje, eles fugiram da letra da lei e não se criou nenhum mecanismo de punição para isso. E aí, você, nas instâncias inferiores, criou a lei de abuso de autoridade, que tem avanços nela. O problema é que a lei de abuso de autoridade para no Supremo Tribunal Federal. Então, os crimes de abuso de autoridade que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal têm que ser julgados pelo Senado Federal. E o que acontece quando um crime acontece de forma recorrente, sem punição? A impunidade é a mãe do delito. Então, esse ponto que você está trazendo, de que o chicote vai mudar de mão para bater no que hoje é o governo, no que era a nossa oposição, que hoje é o governo, isso você não tem a menor dúvida.